Sejam muito bem vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje nós temos um unboxing, um unboxing especial, como vocês podem ver, isso é um unboxing da ARP9, ARP9, aqui nós temos alguns alvos, ela foi comprada pela loja da carabina, então eles mandaram alguns alvos de brinde, esses alvos vocês podem fazer com papel, papel cartão que as turmas chamam, que é folha 60kg, enfim, vamos para o unboxing, como vocês podem ver, HiMusk, ela é a versão de alta velocidade, com carregador, pivolt, porém, não é só isso, ela também é o carregador original, original, então aqui, vamos guardar a lâmina, abriu, aqui está, Aqui nós temos, aqui só dizendo, que é a programação do Fireburst, aqui um pequeno, um livretozinho de como você coloca a bateria, como regula a hop-up e tudo mais, tudo propriamente dito da ARP9, vocês podem ver, 6mm, Aqui nós temos, aqui nós temos, aqui nós temos, um, um high cap de excelente qualidade, isso aqui, ele não, excelente qualidade, high cap, quase atacado, aqui por onde entra as BBs, Carregador, carregador e a fonte da GIG original, carregador fonte bivolt e o carregador unbalance de até 3 células, aqui vocês podem ver, 3 ledzinhos, Uma bateria, 3 stick, da GIG original, 11.1, 1926, e a criança, nossa, a criança propriamente dita, aqui nós temos, o acesso ao hop-up, que é, ambidestro, então, Tanto de um lado, tanto de um lado, quanto do outro, você puxa aqui, de um lado, de outro, ambidestro, que você segura e faz o ajuste de hop-up, Aqui nós temos, um handguard, da AMI, Midwest, Midwest, Midwest Industries, Aqui nós temos, um corpo, que parece, o da, RD9, se não me engano, Aqui nós temos, as marcações, a da GIG original, o modelo Combate Machine, calibre 6mm, a Egg, Que, na coronha, nós temos, um botão, que libera, a coronha, para a segunda posição, Que é a segunda altura, e aqui, a primeira altura, que é onde ela fica mais compacta, compacta, Essa peça toda de metal, aqui é feito de uma fibra especial, aqui também, é muito sólido, cara, Dá para perceber mesmo, a qualidade, o grip, o grip dela é muito bom, Miras, em metal, a mira aqui, no caso, veio folgada, Agora que eu vi, ó, se eu continuar girando aqui, acho que ela sai, é, Mas, isso é o de menos, né, isso aí é só um aperto, isso aí é coisa rápida de se resolver, Uma chave de fenda, já resolve isso aqui, Milha da frente também, Bem rígida, quer dizer que ela não vai, Decair, Tem uma molinha aqui, que segura ela, Ajuste de altura, Ajuste de lateralidade, Numeração da peça, Nossa, que excelente, Aqui, como sempre, né, o logo da GIG, É, alta velocidade, E aqui, alguns itens, Nós temos a soft, o manual, o manual da garantia, É, conferência de lacres, a bateria, carregador, magazine, E varieta de limpeza, que está aqui no fundo, Aqui, ó, Para ela, mais do que o suficiente, Para ela é mais do que o suficiente, Aqui nós temos o estoque, Apertou, Se você continuar, Manter apertado, ele sai, E aqui você tem acesso, A magia, Tem que apertar esse botão aqui, Está aí embaixo, Para liberar, E aqui nós temos um, Pequeno problema dessa arma, Dessa arma, O grande vantagem que ela tem, Tanto o gatilho eletrônico, Quanto o MOSFET, Porém, olha o espaço que tem aqui dentro, Deixa eu pegar uma lanterna, Uma lanterna para mostrar, É um espaço, Muito reduzido, Acho que, Deixa eu ver, Se está focando, É um espaço muito reduzido, Que tem aqui dentro, Acho que agora já vai dar para ver, Espaço bem reduzido, Então o que acontece é que, Para essa bateria aqui, Excelente, Mas ela vai caber na medida, É o tamanho certo da, Sem sobrar espaço, Sem sobrar espaço, Sem falar que tem um jeito aqui, Nós temos um fusível aqui, Deixa eu ver, De quantos amperes é esse fusível, 25 amperes, Um fusível pequeno, De 25 amperes, É, Um conectotamia, Depois eu acho que, Uma das primeiras coisas a se fazer, É trocar por um XT-60, Ou um T-plug, Mas enfim, Para a agulha do jeito que ela está original, Nunca mexa na arma, Enquanto ela estiver na garantia, Se tiver qualquer coisa, Mande para a garantia de volta, Então agora vamos lá, Vamos lá agora olhar, A, De maneira geral, Vamos olhar a bateria, Colocar, Reposicionar, Estoque, Aperta, Aqui, Pronto, Agora, Vamos botar aqui de lado, A arma, Tem G&G armamento aqui no nome, A vareta de limpeza era para vir aqui, Mas ela acabou caindo, Acho que no transporte, Aqui nós temos o lacre, Vamos tirar, Um pequeno clipe, Que tem aqui na frente, A ajuda de uma lâmina é mais fácil, Sempre é mais fácil, Depois que soltar, Nós temos a bateria, Da G&G, É uma 3 stick, Tá vendo, 3 filamentos, Uma célula aqui, Duas células aqui, Temos aqui, Composição dela, Modelo, Não está inchada, Nunca foi usada, Provavelmente, Vamos conferir a tensão, Das células, Já dá um bom sinal, 3.85, 3.87, 3.87, É o normal, Padrão aqui, Que é o 3.8, Por célula, Que seria o storage, É o armazenamento, Seria bem interessante também, Vou usar esse carregador aqui, O iMax B6, Mas, Ele vem, Incluindo um carregador, Inclusive, Vou testar, Aqui você coloca, A, O conector, E, Cadê? Tem uma entrada de fonte, E uma saída, Para, Alimentar a bateria, Agora vamos lá, Botar, A bateria de lado, E vamos olhar, A caixa, O que vem aqui, Junto da caixa, Do carregador, Cadê minha, Lâmina, Aqui, Aqui, Aqui nós temos, Vamos primeiro, Para o carregador, Temos um carregador, Os nós GG, Corpo em alumínio, Aqui a entrada da fonte, Aqui nós temos, Os 3, Lides de inicação de carga, E aqui nós temos, A alimentação, Para, O, Conector, No caso, Ele entra aqui, Ele entra aqui, E é aqui, Quando você coloca a fonte, Ainda não sei, Vou olhar no manual agora, A sequência, Qual que liga primeiro, Tem alguns carregadores, Que não aceitam, A bateria está pulgada já, Para começar, Nós temos aqui, A saída, 500 miliampé, Com uma bateria de 900, Para carregar relativamente rápido, Temperatura máxima de trabalho, A entrada suportada, Que é de 15 volts, E, Quais as baterias carregam, Um S2S, 3S, Respectivamente, Agora vamos dar uma olhada, Na fonte, Na caixa da fonte, Que nós temos, Vamos ver uma fonte, Nada de mais, Uma fonte simples, Isso aqui é um adaptador, Para você usar, Outro tipo de, Célula aqui, 2S, E 1S, Nesse carregador, E aqui, Nós temos, Uma fonte convencional, Com saída, De 18 volts, Veja, Que peculiar, Ele diz que, O recomendado, É, 15 volts, E eles mandam uma de 18, Enfim, E 1 ampere, De consumo, Mática é o suficiente, Para esse aqui, Só estou meu cabreiro, Agora com essa tensão, Mas, Se eles mandaram, É porque está certo, Agora, Vamos montar toda ela, E vamos, Para alguns disparos, Tchau, tchau.